Data- ah-oh-oh Eu toque-ktaro no meu shopping Eu não moro Data-ta dakika-taca-ta dakika-taca Eu toque-karo no meu shopping My sushişamingo na minha cama Liverpool até eu ficar até tudo Guarde-me com pesos Calma, situa Sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa E vou botar forte na minha rota Calma, situa Sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota